Eu era só uma rapariga da aldeia, agora estou com vida, mas que ideia, tudo isto é muito mais que uma brincadeira, há tanto para aprender. Olá, eu sou a Marguerite Moreira e dou a voz a Amber. Olá, eu sou a Luz e dou a voz à Sofia. Olá, eu sou o Sebastião e dou a voz ao James. Fazer com isso a Sofia ensina muitas coisas, porque ela quer estar sempre bem com toda a gente, é muito divertida e preocupa-se com todos. A Amber é uma miúda muito vaidosa, que gosta de estar sempre bem, tem um vestido para cada ocasião, desde que seja o seu aniversário até o dia em que vão abrir uma porta ou qualquer coisa assim. Porque também é uma miúda que gosta de ter as atenções, mas que vai aprender a partilhar com Sofia, a sua nova irmã, que é mais ou menos uma surpresa para ela. A minha personagem chama-se James e eu acho que é um miúdo muito humilde, desde que conheceu a sua nova irmã, está sempre preocupado com o bem-estar dela. A princesa Sofia é um bocadinho, é uma jovem que vem com a mãe, a mãe casa com o rei e vai viver para o castelo e então encontra dois novos irmãos e vai tudo desenrolar-se na relação dela com os irmãos e os irmãos que já são príncipes e ela a habituar-se a viver uma nova vida no castelo. Sabias que na escola real há uma equipa de corridas voadoras? Ai sim? Vão fazer provas para a semana e amanhã começamos os treinos. Podes vir assistir? Lá estarei. O príncipe Hugo vai lá estar. É o melhor corredor da nossa escola. Eu sou tão bom como o Hugo. As pessoas às vezes pensam que nós viemos aqui para trabalhar e estar aqui a trabalhar duro, mas não, nós rimos imenso e é muito giro fazer dobragens. Eu não tenho dificuldade em equilibrar a escola com as dobragens, nunca tive esse tipo de dificuldade, mas a minha mãe diz-me sempre que se eu não tiver boas notas não posso fazer dobragens. Eu esforço-me ao máximo na escola para conseguir vir aqui e fazer as dobragens, porque é uma coisa realmente que vale a pena. Eu sei que as pessoas dizem, ah, tens que estudar mais do que ir às dobragens, mas eu acho que eu importo das duas maneiras, porque eu acho que as pessoas que me convidem têm confiança em mim e eu tenho que dar o meu melhor. Trabalhar com crianças, primeiro, torna o produto mais natural. Uma coisa é ter uma menina a fazer uma menina, outra coisa é ter uma senhora a fazer uma vozinha assim mais pequenina para ficar pequenininha. Qual é que é o problema de trabalhar com crianças? É que as crianças normalmente têm aulas, vêm das aulas e começam a gravar já muito tarde. Qual é a minha função aqui? É evitá-los, dar-lhes um bocadinho mais de energia para eles poderem passar o que são as personagens da série. O quê? Mas há algum problema? Só os príncipes entram nas corridas voadoras. Então as princesas não podem? Bem, até podiam, mas... É melhor não. As corridas voadoras não são para princesas, Sofia. O maior desafio é as reações com que temos que, às vezes, representar. Por exemplo, chorar, rir, gritar. É sempre difícil porque, às vezes, não fazemos exatamente no tempo e ficamos cansados por causa disso, mas vale mesmo a pena fazer essas reações todas porque, no final, o episódio fica fantástico e toda a gente fica com a ideia do que é para fazer. Eu acho que as vozes, quanto mais diferentes das nossas, temos mais dificuldade em fazer. Aqui só temos a voz para transmitir, seja o que for. A voz não é só as cordas vocais, mas o corpo todo é a voz. O microfone está ali e capta não só a vibração das cordas vocais, mas capta a intenção. E é a atitude toda corporal perante a voz, a voz como produto final do corpo para o microfone, que dá a dobragem bem feita. Quando é uma voz, por exemplo, mais pequenina, tem-se um bocado dificuldade em fazer a voz mais de rapariga, tipo, 4 anos, 5 anos. Tem que se esforçar um bocado a voz. Eu, às vezes, saio daqui com um bocado dojo de garganta porque se esforça-se muito a voz. Mas acho que isto não tem nada a ver com o que nós nos divertimos aqui porque o preço não se paga. Legenda por Sônia Ruberti